Olá meus amigos e amigas que acompanham o meu canal vou mostrar para vocês agora uma aula de fabricação de vassoura de garrafa pet quem vai passar essas dicas hoje é minha mãe a Dona Corina tá bom então vamos lá para o vídeo o vídeo vai ser legal tem os passo a passo essas vassoura aqui gente ela corta as fitinhas depois ela põe na água fervendo para dar tipo uma coisa uma fervida e esse plástico vai endurecer muito boa essa aqui gente tá com seis meses que eu uso muito legal mesmo ela gosta muito tá bom então vamos lá para o vídeo se gostar gente não esquece de se inscrever no canal deixar o seu like também apertar o sininho para todos os vídeos cair diretamente para vocês vamos lá para o vídeo vamos lá eu estou enrolando a fita na tábua aí a gente enrola a fita na tábua assim enrola 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 todinha até encher a tábua é 14 garrafas às vezes olha aqui a vassoura já está enrolada agora tu coloca dentro da lata da água cheia d'água fervendo para ela endurecer porque se ela não endurecer quando você soltar ela enrola todinha de novo é pra ela ficar durinha assim bem esticada do jeito do jeito dessa jeito dessa aqui aí vai torre aqui gente torre aqui em cima aí a gente abre ela aí amarra aqui aí aqui você vai roda ela assim rodando 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 até fazer o buraquinho fazer o buraquinho assim ó buraquinho agora eu vou costurar ela eu vou costurar ela a gente amarra dois amarradinhos aqui por dentro agora eu vou amarrar por dentro eu vou te amarrei agora eu vou ajeitar aqui de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Amém. Amém. Já brumei, aí já bruxei, aí agora com esse fio aqui, as fita aqui eu vou costurar. Fio aqui na agulha e vou costurar. Aqui a gente bota uma parte por dentro e outra por fora. Aí por cima e por baixo, por cima e por baixo. Cuidado pra não se furar. Aqui a agulha fura. Isso é coisa rápida, coisa grosseira. Mas é segura, tem que fazer pra ficar segura. Que dura mais de água, né? Ela é ruim. Já que vem, vai até chegar ao arrow. Não dá pra ficar. É uma boa coisa. Como a gente vai correr em cima. Não dá pra ficar. Sem dúvida, sem dúvida. Não dá pra ficar. Isso é o curso. Não dá pra ficar. Será que não dá pra ficar. Isso é o curso de Festa, lá. O curso de Festa é o curso de Festa. Sim, é o curso de Festa e Festa. Eu vou costurar, aí agora eu vou cortar as pontinhas que passam aqui, que elas passam, a gente droga, elas passam, pronto, tá aqui. Olha amigos, a vassoura tá terminada, agora tem outro modelo que eu faço assim aberto, eu gosto mais desse assim, mas tem gente que gosta assim aberta, que diz que pra carregar lixo pesado assim é melhor. Aí eu vou costurar aberta, pra vocês verem, é bem facinho, pra costurar ela aberta é bem fácil, a gente bota assim por cima, bota por cima, bota por baixo, bota por cima, aí a gente arremata ela, assim vai bem fácil. Só que a bicha é bruta, porque é muito grosso, muito rígido ele, mas não corta ninguém não, não dá de cortar dedo de ninguém não, que eu já fiz foi mais de duas mil, não cortei nenhum dedo. Fica desse jeito aqui, gente que gosta mais dessa. Aí vocês se gostaram, duvidam, gostaram das vassouras, elas duram muito, duram demais. Aí vocês dê um joio. Aí agora tá aqui, aí duas vassouras de tipo diferente, de tipo diferente a vassoura. Uma é espalhada, uma é lisa e a outra é espalhada. Agora aqui você amarra, aí você fica ponteando todo tempo, pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, até do jeito que você quiser. Aí... Aí aqui você já mete no cabo assim. Se mete no cabo assim, aí mete, faz a pontinha do cabo, pra nem botar ela muito arrochada, nem muito folgada, porque folgada tem jeito. E apertar também tem mais peça de manchar todinho. Aí você vai, é uma beleza, uma beleza. Pronto, meus amigos, tem a minha vassoura, fiz abertinha, tem gente que gosta mais abertinha. Aí se vocês gostaram das vassouras, você se inscreve no canal Robs do Zé. Dá um joinha pra eles. Te amo, meus amigos. Obrigada. Obrigada.